Bem-vindo ao vídeo 25 de JavaScript da Embusca do Código. E neste vídeo, nós veremos como identificar o navegador que o usuário está utilizando usando JavaScript. Faremos isso aqui, identificar Mozilla Firefox, Google Chrome, Epiphany. Epiphany é o navegador que vem já no sistema operacional que eu estou utilizando, ok? Este vídeo é um pouco diferente, pois as propriedades apresentadas na própria W3C, que são AppName e AppCodename, sempre aparecem Netscape e Mozilla, não importa o navegador. Netscape e Mozilla é Netscape e Mozilla. Mas vamos ver o que... Mas vamos ver essas propriedades funcionando. Eu criei duas tags H2, uma com cada ID. O primeiro ID chamado Name e o segundo ID chamado Codename. E no JS eu criei duas variáveis, onde eu já incluí uma string, concatenando com o objeto Navigator e a propriedade AppName para a primeira variável, que eu chamei de Q. Na segunda variável de W, uma string, propriedade AppName, AppCodename, mais o objeto Navigator com a propriedade AppCodename. E utilizei um document.getElementById para chegar neste código fonte aqui, ok? Temos dois documentos HTML, um completo e um que nós vamos editar agora. Até que foi uma revisão. E o código fonte que eu vou demonstrar agora, foi eu que fiz, mas foi a partir deste código fonte aqui. O link para este código fonte está no final do artigo, ok? Que é este daqui. E eu consegui este código fonte perguntando em um grupo chamado Desenvolvimento Web. A imagem da pergunta está aí e o link do grupo também está no site. A principal diferença é esta daqui. No código fonte dele, ele utilizou uma variável para cada navegador. Já eu vou criar uma nova variável. E vou chamar e vou dar a ela o nome de navegadores. Mas vamos voltar a analisar este código fonte. Ele iguala todas as variáveis ao objeto Navigator com a propriedade UserAgent e procurando o nome do navegador. E eu ainda não expliquei a propriedade UserAgent. Então vamos ver esta propriedade agora. Eu vou utilizar este mesmo padrão aqui. Então para isso eu preciso de uma nova variável. Uma variável com nome qualquer, ok? Vou alterar o nome aqui. E E E E o nome da propriedade UserAgent Eu também preciso criar um novo id. Vou dar a ele idinfo. Salvo o javascript e vou no html Para incluir esta nova tag. Uma tag p Onde o seu id Será info. Ctrl S para salvar o html E vamos atualizar os documentos. Atualizando o Firefox Atualizando o Google Chrome E atualizando o Epiphany. O Epiphany é atualizando o automático, ok? No Firefox nós vemos O que ele informa no Firefox Mas o que ele informa? A propriedade UserAgent retorna um cabeçalho do navegador Com informações sobre nome, versão e sistema operacional. Então nós conseguimos ver aqui Todos os Opa, esqueci disso Vem aqui no javascript UserAgent UserAgent Ctrl S para salvar O Epiphany não atualizou o automático Ok UserAgent UserAgent E no Google Chrome UserAgent Então nome, versão e sistema operacional É isso O que a propriedade UserAgent apresenta No código fonte JS inicial Ele sugere Para nós utilizarmos um IF Ele utiliza com alert Mas o principal é esse IF Então vamos começar o nosso código fonte Eu já tenho a variável Vou deixar ela um pouco Embaixo E agora eu vou criar um IF Pronto, criei o meu IF Vamos ver no código fonte inicial Só relembrando aqui Ele usa o objeto Navigator Com a propriedade UserAgent E o IndexOf para buscar o nome dos navegadores E nós vamos fazer isso dentro de cada IF Ctrl C E vamos começar com o Google Chrome Ctrl V Só que ele está igualando Uma variável para cada navegador Eu vou utilizar Uma variável para todos os navegadores E tem esse ponto e vírgula aqui também Ok Que não pode ser usado dentro do IF E para mostrar o valor Eu vou usar Document.getElementById Só que aqui Eu preciso De um ID diferente também Então eu vou precisar criar uma classe Vou chamar esse ID de Browser Ok Já já eu volto no JS Vamos no HTML E eu vou criar outra tag H2 Com um ID Chamado Browser Ctrl S para salvar E vamos no JS No JS Eu preciso escrever O que né Então eu vou escrever Então eu vou escrever Google Chrome Google Chrome Ctrl S para salvar E vamos ver No Google Chrome Agora eu vou atualizar E deve aparecer Escrito Google Chrome Uma linha acima Atualizei E apareceu O Google Chrome aqui Se eu verificar No Firefox Não aparece Ok Nem no Epiphany E agora eu vou fazer isso Com os outros navegadores Como Else If Opa Else está errado Else If E aqui a minha condição Lembrando que eu estou Utilizando Navegadores Igual E vamos pegar o segundo navegador Que ele utilizou Que é o Internet Explorer Eu não tenho Internet Explorer aqui Ok Pronto Abre e fecha parênteses Opa E um documento GetElementWid Só que agora Em vez de Google Chrome IE Ou Internet Explorer Como você quiser E eu preciso fazer isso Algumas vezes Então já vou copiar E colar Opa Duas vezes O próximo é o Firefox O próximo que é o Que ele utilizou Eu estou seguindo O código fonte dele E aqui eu escrevo Mozilla Firefox O próximo navegador Que ele utiliza É o Safari Estou usando o código fonte dele Então vou seguir Então vou seguir o padrão Então vou seguir o padrão que ele utilizou Safari E aqui eu vou escrever Safari E tem mais Tem mais navegadores Vamos lá Mais duas vezes Dois Depois do Safari Ele utiliza Ele utiliza caminho Mas eu vou utilizar o epifane Então eu venho aqui no epifane E pego o nome dele Epifane Ctrl C E Ctrl V E aqui eu vou Escrever a mesma coisa Epifane Eu alterei esse caminho Que ele estava utilizando Que é o diferente Ok Daí no Opera Tem algo diferente Que é esse To lowercase Então se você utilizar Opera Já comenta aqui Por que To lowercase Mas precisa utilizar Opera Para saber Por que To lowercase Essa é a minha pergunta Ok Então eu venho aqui E Opera E aqui eu vou escrever Opera Ctrl S Para salvar Tem mais algum navegador Não Não tem nenhum Tem esses dois ifs aqui Mas vamos testar com todos Vamos lá O Javascript já está salvo E eu vou testar no Firefox Deve aparecer Mozilla Firefox escrito Apareceu Está funcionando Google Chrome já estava funcionando Ok Atualizei E ainda está E o Epifane Está escrito Safari Então é para isso Que servem esses ifs aqui Ok Só um momento Então no final Precisa disso Mas o caso do Epifane Não está aqui Mas por que Apareceu Safari Vamos ver A propriedade UserA No Safari Ele utiliza alguma coisa No Epifane Ele utiliza alguma coisa Do Safari Então nós precisamos Criar um if para ele Esse if aqui Ok Vamos lá Safari Safari Epifane E se for Safari E se for Safari Falso Mas ainda não vai funcionar Vou atualizar aqui E não funcionou Por que não funcionou? Por causa desse if aqui Quando ele identificou o Safari Quando ele identificou o Safari Ele já mostrou o resultado que eu quero Que é Safari Então para isso funcionar Então para isso funcionar Eu preciso deixar o if else Do Epifane Antes do Safari Antes do Safari Ctrl S para salvar Ctrl S para salvar E vamos no Epifane E agora sim Está escrito Epifane Só que Tendo essa mesma lógica Se o Opera Realmente aparece Google Chrome Então O Opera Deixa eu ver aqui Ctrl X Ele tem que estar Antes do Google Chrome Ok Então vou pegar Google Chrome Vou deixar aqui No final Você entendeu Por que eu fiz Essa mudança? Se com o Epifane Eu tive que colocar ele Antes do Safari Para funcionar Se realmente Está escrito Opera É porque eu não tenho Opera Aqui Ok Se realmente Está escrito Chrome Antes do Opera Eu vou precisar Que o Opera Esteja antes Do Google Chrome Ok Só vamos ver Se está tudo funcionando Funcionando Perfeitamente Mozilla Firefox Funcionando Epifane Funcionando E Google Chrome Não está funcionando Por que o Google Chrome Não está funcionando? Porque ele também Tem Safari Então o Google Chrome Ele tem que estar Antes Do Safari Vamos lá Então o Google Chrome Ele tem que estar Antes do Safari Ok Ctrl S Para salvar E vamos testar Todos novamente Mozilla Funcionando Epifane Funcionando E Google Chrome Funcionando E você Usa algum navegador Diferente? Se sim Aonde a condicional Do seu navegador Tem que estar Nesta lista Aqui Vai precisar mesmo Criar esses ifs? Precisa mesmo Criar esses ifs? Mas lembrando O código fonte Que você precisa É este daqui O código fonte Que está no site Código fonte final É isso Tem tudo isso Ctrl A É tudo isso Menos as fontes Que as fontes Vão estar separadas Mas o código fonte Que você precisa Caso você tenha Vindo aqui Só para pegar Como identificar O navegador É este daqui Mas no site Está todo Esse código fonte Como código fonte final Pois bem Esse código fonte Está funcionando Eu espero que Essa dica De javascript Tenha sido útil Se foi útil Já deixe seu like Se está pelo site Já compartilha O link Com algum amigo Que possa gostar Muito obrigado Por assistir E até mais